A partir das seis e meia da manhã. Agora vamos a Vinícius Cunha. Vinícius, informação aí chegando pra gente agora, Vinícius. Nossa, Vinícius, é com você. Tudo avinado à polícia? Isso mesmo, Adriana. Muito bom dia. Falamos ao vivo aqui da Orla de Salvador, mais especificamente da região de Jaguaríbe, Adriana, onde aconteceu agora há pouco aqui um acidente com vítima e os bombeiros estão aqui tentando resgatar a vítima que está presa nas ferragens. Nós chegamos agora há pouco aqui. Esse acidente aconteceu agora há poucos minutos. A gente vai acompanhando, inclusive, a equipe do resgate aqui pela Orla de Salvador, tentando chegar aqui até o local. Esse caminhão aqui, esse mini caminhão, acabou se chocando com um coletivo aqui na Orla de Salvador. A vítima está sendo resgatada agora há pouco porque está presa nas ferragens. São seis horas e quarenta e seis minutos. Inclusive, os bombeiros vão ter que usar aí o alicate hidráulico para tentar retirar a vítima das ferragens. Nós estamos aqui acompanhando isso ao vivo, esse caminhão que carregava aí hortaliças, alguns produtos alimentícios. Então, as equipes estão aqui todas concentradas no resgate dessa vítima e nós estamos acompanhando ao vivo, o Bahia Noir acompanhando ao vivo esse resgate que está acontecendo agora há pouco aqui na Orla de Salvador no sentido que vem da Pituba para Itapuã. Por conta disso, o trânsito aqui, inclusive, está um pouco mais lento porque está tomando parte de duas vias aqui. A gente verifica aí a vítima, reclama de muitas dores enquanto está sendo aqui resgatada pelas equipes aqui do Salvar e dos bombeiros que estão aqui no local. Inclusive, precisando utilizar aí, Adriana, o alicate hidráulico. A TV Itapuã, a rede de Copa Bahia, acompanhando ao vivo esse resgate, essa vítima é um acidente que aconteceu agora há pouco aqui na Orla de Salvador, mais especificamente repetimos aqui na região de Jaguarim. Nós estamos aqui acompanhando esse trabalho do SAMU, perdão, dos bombeiros, aqui nesse acidente. São seis horas e quarenta e sete minutos, Adriana. A gente ainda não tem informações do que realmente provocou. Muitos curiosos estão aqui reunidos acompanhando esse resgate aqui no local do acidente. O caminhão, o minicaminhão, acabou se chocando com este ônibus aqui, coletivo micro-ônibus, que faz a linha, vou tentar descobrir aqui, Adriana, qual é a linha que este micro-ônibus faz. É Arraial do Retiro Itapuã. A gente ainda não tem informações do que realmente teria provocado este acidente, mas a gente sabe aí, a gente está vendo aí, uma das vítimas está sendo resgatada agora, ela reclama de muitas dores, está presa nas ferragens. Essa vítima é um passageiro, é um passageiro do veículo. A gente ainda não teve contato aqui com o motorista para saber o que teria acontecido. A gente vê que os bombeiros estão tendo muita dificuldade para retirar essa vítima aqui deste acidente na Orla de Salvador, mas especificamente aqui na praia de Jaguarim. São seis horas e quarenta e oito minutos. O Baiano A acompanha ao vivo esse resgate dramático aqui deste passageiro. deste caminhão carregado de hortaliço que acabou se chocando com o micro-ônibus. Enquanto os bombeiros tentam retirar ele das ferragens, Adriana, a gente vê aqui o SAMU já prepara aqui os medicamentos, já prepara aqui todo o material para fazer, dar os primeiros atendimentos, os primeiros socorros a essa vítima antes que ela seja levada aí para um hospital. A gente ainda não tem informações dos dados desta vítima, bem como também do motorista, mas a gente vê que ele está preso nas ferragens e os bombeiros têm bastante dificuldade para retirar ele das ferragens do caminhão que acabou se chocando aí com o micro-ônibus. A gente vê aqui a equipe do SAMU, a gente vai mostrar, já está preparando aqui os equipamentos aí, os medicamentos para serem aplicados aí na vítima assim que for retirada das ferragens do caminhão. E os bombeiros continuam aí nesse resgate dramático que a gente acompanha ao vivo aqui pela TV Itapuã. É uma situação realmente... Ah, da princípio, né, Vinícius? A gente tenta aqui descobrir quem é o motorista, Adriana. Exato. Para a gente tentar saber informações. Exatamente. Você acompanha ao vivo, é o jornalismo em tempo real. Aconteceu agora. Você está vendo imagens do resgate dramático deste passageiro, deste pequeno caminhão que carrega hortaliças. O passageiro está sentindo muitas dores. Dá para ouvir os gritos. Ele está preso nas ferragens deste pequeno caminhão que se chocou contra um ônibus. É na orla de Salvador, na altura de Jaguaribe, caminhão que estava aí... Essa é a pista sentido Pituba Itapuã. Não sabemos o que aconteceu. Vinícius está apurando. É a notícia acontecendo e você vendo em tempo real. Vinícius está apurando aí. É o trabalho do jornalismo imediato. É o trabalho do jornalismo dinâmico da sua TV Itapuã. Resgate ao vivo de uma vítima de um acidente que aconteceu na orla de Salvador, no trecho de Jaguaribe. Pode falar, Vinícius. Eu vou tentar chegar aqui até o motorista. A gente teve informações. Vou tentar falar com ele aqui para ele explicar, tentar explicar para a gente o que teria acontecido. Ele está chegando aqui. Amigão, o que foi que aconteceu aí? O sol. De lá para cá, a sinaleira fechou, ele parou o carro. Tentei segurar, mas não consegui por causa que a pista estava molhada. Aí, infelizmente, aconteceu isso aí. Foi tudo muito rápido. Como se chama o passageiro? Ele é o seu colega de trabalho? Meu primo, se chama Gelson. Inclusive, ele nem trabalha. Hoje, ele veio vir comigo e acontece um negócio desse. E você tentou ainda desviar, vir em alta velocidade? Foi o que aconteceu? Normal, normal. Só que estava molhado o chão. Aí, o sol encandeando. Quando eu freiei, ele já estava parado. Não consegui segurar. Ele é Gelson de quê? Gelson Gomes Capistrano. Gelson Gomes Capistrano. Então, o Gelson está sendo socorrido aqui. Eu conversei teu nome, perdão. O Hélito. O Hélito é o motorista do caminhão, do micro caminhão, que fazia a condução aí de alimentos, hortaliças. Até onde vocês iam levar esse material? Vai até Portão. Ok, ele ia levar até Portão. Ele está aqui aflito. Adriana Angustiada ia acompanhando o resgate do seu primo, que estava na sua companhia. E agora os bombeiros parece que conseguiram retirar ali. Eu estou tentando acompanhar. Não, na verdade, os bombeiros ainda encontram dificuldade para a retirada. O ônibus, segundo o motorista, a gente ouviu agora há pouco aí, parou na sinaleira e o caminhão vinha logo atrás, não conseguiu frear tempo e se chocou aí na traseira do micro-ônibus, que fazia a linha Portão e Itapuá. Pois é, você viu então aí o depoimento de Wellington, que é o motorista desse caminhão, que acabou se chocando contra um ônibus. O sinal fechou. Ele disse que o sol estava empatando, que ele pudesse ter uma visão melhor da frente. A pista estava molhada. O depoimento do motorista desse veículo, o caminhão que transporta hortaliças e se chocou contra um micro-ônibus. Você está vendo ao vivo o resgate realmente dramático e doloroso desta vítima do caminhão. É ao vivo, é o jornalismo acontecendo e você vendo a notícia sendo transmitida ao vivo aqui, no seu Bahia no ar. Motorista deu entrevista para a gente e falou que foi um descuido simplesmente porque a pista estava molhada. Ele disse que não estava em alta velocidade. A vítima é um primo dele, chama-se Gelson Gomes Capistrano. Ele, pelo menos, pelo que a gente está vendo, não está desmaiado. Muito pelo contrário, a gente já está ouvindo aqui os gritos dele. Realmente deve estar doendo. Ele está preso nas ferragens deste veículo que acabou se chocando no fundo de um micro-ônibus. Este é um acidente que você vê ao vivo. Aconteceu agora há pouco na orla, no trecho, na altura de Jaguaribe, sentido Pituba e Itapuã. Sinal fechou, o ônibus freou, o caminhão disse que não deu tempo de parar, por causa do sol, ele perdeu a visibilidade e aí ele acabou se chocando porque não conseguiu frear a tempo. A pista está molhada, segundo ele, e isso teria causado este acidente. Então, a gente acompanha aí o trabalho do Corpo de Bombeiros para tentar tirar a vítima deste acidente. Ele é o passageiro, está preso nas ferragens. O nome dele é Gelson Gomes Capistrano. A gente pede à família que, obviamente, não fique apreensível. Ele está recebendo todos os atendimentos. Está sentindo dor, é verdade, mas ele está com todo o aparato para ser atendido. O pessoal do SAMU, bombeiros, aí, tentando tirar, sem causar maiores danos, para o Gelson. O Ellington está bem. Eu observei, se Vinícius puder me ouvir, que o Ellington está mancando um pouco, né? Será que ele está recebendo soro aí, o Gelson? Viu o Ellington, que é o motorista, Vinícius estava entrevistando. Não sei se Vinícius está me ouvindo. Vinícius, o Ellington parecia que está mancando. Ele está bem? Está sentindo alguma coisa? Você pode falar comigo, Vinícius? Adriana, eu conversei... Está me ouvindo? Ok, estou te ouvindo. Pode falar. Olha, Adriana, eu conversei agora há pouco com o Ellington aqui. Ele está realmente, está realmente mancando de um pé, mas... Ele está mancando realmente de um pé, mas, aparentemente, ele está bem. Teve apenas ferimentos leves aí. A situação mais grave mesmo é o do Gelson Gomes Capistrano, que continua aqui preso nas ferragens desse caminhão, Adriana. Porque o problema é que esse caminhão, ele tem uma cabine muito curta. Então, no que se chocou na traseira do micro-ônibus, acabou aí imprensando as pernas do Gelson Gomes Capistrano, que continua sendo resgatado aqui pelas equipes do Sambu. Inclusive, perdão, do Corpo de Bombeiros, inclusive, nossa equipe de reportagem acompanhou todo o trajeto aqui do Corpo de Bombeiros, desde a região do Costa Azul até a chegada aqui no local do acidente em Jaguaribe, na Orla de Salvador. Os bombeiros tentam retirar ele com um alicate hidráulico, mas encontram muita dificuldade, porque o caminhão ficou bastante avariado e bastante amassado com o impacto no fundo, na traseira do micro-ônibus. A gente acompanha aqui ao vivo, com exclusividade, esse resgate dramático na manhã desta quarta-feira. E olha, Adriana, de acordo com a Transalvador, nas últimas 24 horas, foram registrados aí na capital baiana 11 acidentes com 4 feridos. E esse entra aí para mais um dado, uma estatística de acidentes aqui em Salvador. Esse que aconteceu agora há pouco e nós estamos acompanhando ao vivo aqui o resgate dessas vítimas. É um trabalho conjunto aí do Corpo de Bombeiros com o Grupo do Salvar, que está aqui prestando todo o atendimento médico, os primeiros atendimentos médicos a essa vítima, que reclama de muita dor, ela estava aí no lado do passageiro, que foi o mais atingido no impacto aqui na traseira deste micro-ônibus, que seguia no sentido Itapuã. Ele tinha saído mais cedo do bairro do Arraial do Retiro e seguia para Itapuã. Quando chegou aqui em Jaguaribe, acabou aí sendo atingido na traseira por esse micro-caminhão, que acabou aí provocando este acidente um pouco mais grave. A gente conversou com o Wellington, que seria o motorista do caminhão, e ele informou para a gente que o sol acabou prejudicando aí a visão dele, não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo o fundo do micro-ônibus, Adriana. Vinícius, eu gostaria agora também de dar um serviço para quem está em casa. Vai sair de casa, vai pegar a Orla, Pituba e Itapuã. Vai para o aeroporto pela Orla. Me mostra como é que está o trânsito, pede o cinegrafista, para mostrar o trânsito neste momento na Orla de Salvador, sentido Pituba e Itapuã. Muita gente evita a avenida paralela e vai pela Orla. Então a gente quer mostrar aí, dá para mostrar, por favor, como é que está o trânsito neste trecho de Jaguaribe, onde aconteceu este acidente, Vinícius? É possível o cinegrafista mostrar para a gente? Dá sim, Adriana. A gente chegou até aqui o ponto e a gente consegue ter noção aqui desse congestionamento. Ele está pouco, nesse momento aqui, na Orla de Salvador, nesse sentido, porque muita gente normalmente vai pelo sentido contrário. As pessoas costumam sair aqui da região de Itapuã no sentido Pituba, no sentido centro da cidade. Então esse sentido aqui tem um fluxo menor normalmente neste horário. Então por conta disso, o trânsito aqui ainda não está congestionado, apesar de bastante lento, porque como a gente pode ver nas imagens, duas faixas aqui, as duas faixas da pista estão ocupadas aqui pelas ambulâncias do Sambu, pelo caminhão do corpo de bombeiros. Apenas a faixa dedicada exclusivamente aos ônibus e ao estacionamento está sendo usada pelos veículos que estão passando aqui.